Eeeeeee... Saudações, meu povo, como estão vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou o Arte, e hoje estamos aqui de volta com mais um episódio da sua, da minha, da nossa gloriosa série Artistic Labs! E agora, inclusive, está sendo editado agora por outra pessoa, o pessoal comentou no último vídeo que ficou diferenciado a edição do vídeo, com muito corte, muita coisa, e por isso que eu até falo, não se preocupem, pessoal! Nossa, eu apertei a Z porque eu achei que fosse um Top Define, mas tudo bem. Não se preocupe, tchau. A edição vai estabilizar uma hora ou outra, o editor tá se esforçando. E eu garanto que ele vai ter colocado alguma coisa agora na tela pra fazer piada com isso, mas... Pois é, pessoal. Os vídeos vão melhorar. E, senhoras e senhores, no vídeo de hoje, vamos finalmente fazer aquilo que eu prometi no último episódio, né? Pelo menos eu comentei sobre o último episódio. E acabou que não deu tempo, porque a gente ficou bastante tempo mesmo fazendo essa automação aqui muito legal dos Atomic Reconstructors, que são umas maquininhas a laser do Actually Additions. Então, se você não viu esse episódio, clica aí na descrição que tem o linkzinho do vídeo recomendado. Geralmente eu coloco pro último episódio da série. Ou você pode também dar uma errada no card que vai aparecer aí agora relacionado ao último episódio. Eu sempre coloco no card o último episódio, playlist e etc. Então, fique atento nesses dois locais. Descrição e cards. Pois bem, para refrescar a memória, então, de vocês aí que estão assistindo, no último episódio eu prometi que nós iremos mexer com o Botânia. Por mais que não tenha dado tempo, eu prometi. É clássico meu. Então, hoje é o dia de iniciar no Botânia aqui no mapa. Vamos, então, fazer os primeiros itens do mod. Começar nele mesmo. Talvez automatizar alguma coisa. Se não der tempo de automatizar hoje, no mínimo, eu vou mostrar para vocês como eu quero fazer e o que a gente vai precisar, né? Mas, belezinha. Pessoal, primeira coisa que a gente precisa no Botânia é um Petal Apothecary. Esse cara aqui, famoso bebedor de pássaro, né? Parece um bebedorzinho de pássaro. Aí precisa desse cara aqui para poder começar a craftar as primeiras plantas. Eu já vou mostrar mais ou menos que plantas são essas. É bom também eu dar uma confida aqui no meu sistema sobre, tipo, o que eu tenho do Botânia aqui. Bom, pelo visto, eu não tenho nada. Deixa eu conferir uma coisa. Se eu não me engane, exatamente, ó. Eu desabilitei as flores do Botânia aqui no Modpack. Pois é, normalmente você acharia pelo mapa as flores que gerariam essas pétalas aqui. Então, se eu for pegar, por exemplo, essa pétala azul, essa petra ciana aqui. Essa Mystical Siren Flower, você conseguiria encontrar no seu mapa normalmente. A questão é que aqui no Modpack eu realmente desabilitei porque são flores que geram umas partículazinhas. Elas podem causar um pouquinho de lag na hora de gerar o mapa. Então, eu desabilitei ela. Mas, se você estiver no seu mapa, pegue-as porque a gente vai usar muitas pétalas no Botânia. Caso você seja que nem eu, que seja em algum Modpack onde não tenha spawn dessas flores, uma das formas do próprio mod de você conseguir é usando esse Floral Fertilizer aqui. Para fazer Libonimil e outros corantes, né? A gente consegue fazer um pouquinho. O problema é eu não ter muito das flores amarelas. Deixa eu ver. Arroba Minecraft. Ó, na raiva, a gente tem um pouquinho de Dandelion aqui. Eu tenho Poppy, que é o nome dessa florzinha vermelha. Não tenho. Bom, deixa eu... Vamos pegar, então, pelo menos essa Dandelion aqui. E eu posso macerar você? A gente pode passar pela Segmeel. A minha Segmeel é atunada. Bolado demais a Segmeel aqui. Que a gente fez também nos episódios recentes. Então, a gente só coloca ali que é super sucesso. Tá, pega aqui o Floral Fertilizer. Faz mais um pouco. Eita, agora acabou o Bonimil. Que ótimo. Eita, foi o lag. Ah, que maravilha. Enquanto não acaba um, acaba o outro. É bom também que com esse Steffi aqui fica muito mais fácil teleportar, né? Eu posso clicar de qualquer lugar aqui. Fica muito mais rápido. A questão é que eu nunca pensei que eu iria dizer isso. Mas a gente tem tanto ponto de teleporte aqui na base que às vezes fica até confuso. Mas beleza. A gente pega aqui mais esses Floral Fertilizers. E vamos ali fora na área do Botânia pra gente poder fazer esses testes aqui e spawnar as flores, né? Ô meu Deus do céu. Eu coloco de dia pra não ter encheção de saco, mas os bichos spawnam demais, véi. Que isso? Tá bom, beleza. Ô meu Deus, ainda tem um esqueleto aqui. Mora! Mora! Ok, pronto. Matamos todos os bichos. Os bichos aqui encheu no saco. Mas tudo bem. Floral Fertilizer. Use no chão pra poder gerar flores do Botânia. Pois é, são essas flores bonitinhas aqui. O ideal que a gente quer no começo é branca. Porque a primeira flor que a gente vai ter que fazer é uma que usa quatro pétalas brancas. Então, esse é o primeiro tipo de flor que nós estamos buscando aqui. Existem várias flores mesmo, de todas as cores de cor, a gente, até onde eu saiba. Por exemplo, eu tô achando o som do jogo um pouquinho alto. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Mas tudo bem. Vamos aqui quebrar essas flores. Vamos botar a ser que a gente consiga, né? Eu ainda tenho 10 Floral Fertilizers. Ó, conseguimos, conseguimos. Nice! Conseguimos uma florzinha branca aqui, ó. Muito bom. Eu não precisaria usar o resto daquele... Opa, tem mais aqui. Caraca, eu consegui mais branca, cara. Meu Deus, que da hora. E a gente ainda tem seis aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Antes de eu terminar de gastar esses cinco, vou aproveitar e já vou dar aqui uma dica pra vocês. Que esse é um item que eu costumo fazer em começos de modpack. Porque realmente é um item muito bom. E é essa Flower Pouch aqui. Essa Flower Pouch, ela vai gastar uma pétala. Então, deixa eu pegar uma pétala aqui aleatória. Por exemplo, dessa azul. E lã. E ela vai servir como uma sacolinha de flores. Pois é. Clicando com outro jeito, olha só. Tem toda uma HUDzinha. Onde a gente pode guardar todas as nossas flores aqui dentro. E ela coleta também, automaticamente, as flores que a gente pega no mapa. Então, todo esse processo que eu tô fazendo aqui de quebrar um bando de flor diferente. Não lota mais no inventário. Porque vem tudo para a Flower Pouch. Eita, chuva não. Cara, isso aqui é muito bom mesmo. É um item muito bom pra esse game, pra você poder coletar as florezinhas. Ok, mas vamos supor, então, que você tenha coletado flor blanca no seu mapa. E não tenha sido o suficiente. Pois é. Tem um segredinho no Botana que muita gente acaba esquecendo. Ou acaba não manjando. Que é o seguinte. Beleza. Encontrou pelo menos uma flor. Você pode converter em duas pétalas. A questão é que você pode colocar essa pétala no chão. Nossa, Art. Pra que serve pra colocar uma pétala no chão, além de ter essas partículas bonitas? Se você usar qualquer tipo de fertilizante, bonimil e etc, você pode crescer ela e ela vira uma flor de dois de altura. A questão é que é o seguinte. Essa flor de dois de altura, você não consegue quebrar ela na mão. Se você quebrar ela com a mão, você vai perder ela. Você precisa de uma tesoura. E com uma tesoura, você pode coletar e você consegue a flor de dois de altura. E aqui que tá o esquema. Uma flor de dois de altura vai te dar quatro pétalas ao invés de duas. Então, uma flor normal dá duas. Uma dessa estendida te dá quatro. Ou seja, se você tiver uma boa fonte de bonimil ou algum tipo de fertilizante, você meio que tem pétalas infinitas. É, pois é. É meio roubado mesmo. É um segredinho do Botânia pra você poder farmar pétalas infinitas. E o que que também torna isso mais relevante ainda? Pessoal, as pétalas do Botânia, você pode macerar elas usando esse pestle and mortar aqui. E elas viram pó de corante. Esse Floral White Pounder aqui, a gente pode usar como corante. Então, se você fizer uma farm dessas flores aqui, você consegue ter corante de qualquer cor infinita. É uma farm meio engenhosa. É um pouquinho diferenciada de fazer. Pretendo fazer, sim, muito em breve. A questão é que no momento, no vídeo de hoje, a gente não vai conseguir porque eu ainda não tenho bonimil infinito. Não se preocupe. Em breve eu pretendo fazer algumas farms de osso e coisa do tipo. Mas vamos lá, aproveitando aqui a deixa. Agora que a gente tem muita pétala branca, a gente pode fazer algumas dessas Pure Dazies aqui. Então deixa eu pegar 12 mais ou menos aqui pra gente poder fazer... Não, pegar 16. 16 porque a gente consegue fazer 4 dessas Pure Dazies aqui. Ok. Além disso, olhando aqui na receita, ele não avisa que a gente precisa disso. Mas eu já vou pegar uma semente. E é bom também que eu tenha um balde de água. Então deixa eu ver aqui se eu tenho um balde. A gente já pega isso aqui. Ah, e aliás, eu até esqueci de fazer o próprio Petal Apothecary. Agora que a gente tem pétala, fica mó fácil, né? Tá legal. Hum, deixa eu pegar então um balde de água. Eu acho que aqui perto vai ter água. Será? Talvez, quem sabe? Água aqui perto. Por favor, aguinha. Hum, ok. Não tem água aqui perto. Ok, depois de pegar um balde de água, vamos colocar o Petal Apothecary aqui. Lembrando que a gente pode automatizar tudo isso, né? Mas eu vou mostrar como é que funciona primeiro. Além de ser um bloco bonitinho, você pode colocar água nele. O que por si só também já faria ele ser um ótimo bloco de decoração. E aí que entra o esquema. Para a gente poder craftar as flores dentro do Petal Apothecary, nós precisamos jogar todos os itens que estão em volta do crafting e depois uma semente. Então a Pure Daisy que é o que a gente quer craftar, por exemplo, vai quatro pétalas brancas. Então eu vou jogar um, dois, três e quatro. E ele vai aparecer na minha tela, ó. Tá aqui uma semente pra poder virar uma Pure Daisy. Bom, temos então uma Pure Daisy. Só que aí que é do problema. Toda vez que a gente for craftar aqui, a gente precisa de um balde de água. Então acho que é bom até eu fazer uma fonte de água infinita aqui. Belezinha. Agora temos então as nossas quatro Pure Daisies. Como que elas funcionam e por que que elas são o mais importante, ou melhor, a primeira flor que a gente tem que fazer no Botânia. Se a gente apertar U, a gente consegue ver as receitas que podem ser feitas com uma Pure Daisy. A Pure Daisy nada mais é do que uma flor que vai purificar blocos que estiverem em volta dela. Ou seja, pegar pedra, purificar ela em pedra vívida, living rock, etc. A mesma coisa com madeira. Pegar madeira bruta e purificar ela em living wood. Dá também pra converter Nether Wreck em cobblestone, Soulstone, Soul Sand em areia, vidro em vidro compactado, mesh de blaze em obsidian, água em gelo, água em neve no caso. Então no geral é uma planta utilitária. Visto que living wood e living rock são dois materiais que a gente vai usar ao longo do Botânia. Então se a gente pode colocar desse jeito aqui. Putz, pior que eu não vou ter espaço aqui onde eu tô. A não ser que eu tire esses gravels daqui, né? Porque tem uns gravels muito aleatórios aqui que eu nem pedi pra ter aqui. Que simplesmente resolvendo ficar aqui. Eu não quero vocês aqui não. Ok, limpado esses gravels chatos aqui, a gente tem espaço agora. Vamos colocar você aqui. Lembrando que a área de ação dela é exatamente em volta. Então a gente tem que ter sempre noção disso e elas não estacam. Ou seja, se eu colocar uma Pure Daisy muito perto de uma da outra, ela não vai acelerar a purificação. Pelo menos até onde eu lembro. Então vamos colocar desse jeito. Que aí agora tem uma área em volta dessa. E aqui também tem uma área perfeita em volta dessa. Então a gente vai fazer todo esse processinho aqui. Até nós termos quatro dessas Pure Daisies alinhadas. Vamos então buscar um pouquinho de pedra aqui. Pra gente poder ver o processo acontecendo. E eu tenho madeira bruta. Ai meu Deus, o que aconteceu com minha farm de árvore? Minha farm de árvore sempre tem algum momento em que ela buga ou coisa do tipo. Deixa eu ver se volta o fertilizer. Porque, bem, é fertilizer o que mais faz. Oh meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Eu tô sem areia. Eu tô sem areia. Oh meu Deus. Prontinho. Resolveu do problema na madeira. Aquela farm de madeira sempre me dá uma dor de cabeça do caramba. Mas tudo bem. Temos aqui então stone. E temos aqui também madeira. Ai, que acete. Nossa, quebrou meu capacete. Não, esses um bico quebrou meu capacete, cara. Não. Tá, tudo bem. Temos então pedra e madeira que a gente precisa. A gente vem aqui, coloca do lado da Pure Daisy. No caso, em volta dela. E dá pra ver que os blocos estão emitindo partículas. E a Pure Daisy também. Isso significa que o processo de purificação está começando. Então, estamos no caminho certo. Estamos fazendo a coisa correta. É só colocar aqui um pouco mais de pedra. E esperar um pouquinho que essas Pure Daisy vão respectivamente purificar todos esses blocos. Ah, e sim, eu vou quebrar isso aqui porque perfeccionistas vão me encher o saco. Pessoal que é perfeccionista do canal vai acabar brigando comigo. Mas, sem te deixar aqui, vai tudo virar essencialmente bloco puro. Viram só que maravilha? Transforma tudo bonitinho. E assim nós temos um monte de Living Wood e Living Rock. Olha só que maravilha. Temos 16 de cada. E a gente vai usar muito dessa madeira e muito dessa pedra pra poder craftar os itens do Botânia. E não é só de Living Rock e Living Wood que se vive o Botânia. Nós também iremos utilizar muita mana. Pois é, não botaria nada mais do que um mod mágico. Um mod baseado em gerar mana através de plantas. E utilizar essa mana em plantas ou em outros itens. Então, qual que é a forma mais básica de se produzir mana no começo? Bom, eu acho que todo mundo que usa o Botânia sabe que é essa queridíssima Endo Flame aqui. Que nada mais é do que uma planta que vai consumir combustíveis de fornalha, por exemplo. Pra poder gerar mana pra gente. Então, antes da gente entrar e fazer essa planta, eu quero fazer um local pra gente poder guardar a mana. Que vai ser essa mana pool aqui. Com a mana pool, a gente consegue armazenar mana bem de boas. Eu acho que eu vou também fazer mais algumas, na verdade. Eu quero fazer quatro. Por quê, pessoal? Eu quero usar também esse mana splitter aqui. Esse mana splitter, ele vai basicamente separar, dividir a mana entre quatro mana pools. Vocês vão ver o que vai acontecer. A questão é que eu preciso de um pouquinho mais de Living Rock. Ok, quatro mana pools e assim temos um mana splitter. Aliás, esse recurso que eu usei aqui, essa barra azulzinha, é mana steel. Que, respectivamente, é um ferro investido em mana. Então, teoricamente, eu não teria como eu craftar isso aqui agora. A não ser que eu tenha encontrado em dungeon, que foi o que eu fiz. Então, fique atento no seu mapa que tem alguns itens do Botânia bem legais que você consegue encontrar em dungeon. Ok, em quesito das pétalas, eu acho que eu devo ter as pétalas guardadas no meu... Nossa mana pouch, nossa flower pouch aqui, deve ter guardado as pétalas. Então, não é muito difícil. Aliás, é até bom eu fazer aqui também um spreader. Pois é, esse spreader aqui é o carinha que vai distribuir a mana pra gente. É o cara que vai, basicamente, mandar a mana por aí. Aliás, é bom também eu fazer uma varinha. Porque com essa varinha, a gente vai poder controlar tudo do Botânia. Aliás, pra ter feito essa varinha, eu preciso de twigs. Ah, eu não vou ter o suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais, Living Wood. Tô falando, pessoal. O Botânia usa demais, Living Wood e Living Rock. Aliás, também são pedras muito bonitas. São pedras e madeiras muito bonitas. Então, além de ser utilitário, você ainda vai, talvez, querer usar pra decorar sua base. Ai, que paradoxo complicado. Ok, belezinha. Cadê? Vamos fazer aqui mais um twig. E vamos agora, então, fazer esta belezinha. Interessante dessas varinhas é que elas mudam o design dela de acordo com as pétalas que você usar. Então, se eu colocar uma azul e uma branca, ela vira uma pétala das duas. É bem bonitinho, na verdade. Mas tudo bem, agora que a gente tem a varinha do mod, agora que a gente tem o transmissor de mana do mod e um local pra guardar mana, vamos fazer as plantas, ou pelo menos a nossa primeira planta de gerar mana. Vamos, então, coletar um balde de água, colocar aqui. E as pétalas que a gente precisa são as seguintes. Duas marrons, uma vermelha e uma light gray. Ok, lembrando que ele fica trocando aqui, pessoal, porque existem cogumelos também que você pode achar debaixo da terra. São meio raros, mas você pode até achar debaixo de cavernas e tal. Alguns cogumelos, esses cogumelos, eles servem direto como uma pétala. Você não consegue colocar ele no crafting pra virar duas. Ele conta como uma pétala sozinha. Então, vamos pegar aqui a flower pouch, eu preciso de vermelha, eu preciso de cinza clara e eu preciso de marrom. Ok, deixa eu pegar, então, todas vocês. Vamos converter aqui bonitamente e vejamos. Eu preciso de duas marrons. Ok, o resto aqui tá de boas. Ah, na verdade, eu só preciso de outra marrom. Tá, eu preciso de outra marrom aqui. Eu não vou multiplicar elas, porque acho que eu não preciso, mas eu acho que é isto. A gente vai colocar, então, duas marrons, uma vermelha, uma cinza, claro no caso, e sementinha. Ok, temos a nossa primeira endoflame. Vamos colocar mais uma aqui. Ah, lembrando que eu mostrei isso fazendo a hora de graffitar a última planta. Mas se você clicar com o botão direito com a mão vazia, que nem tá escrito ali, ó. Ele vai refazer a última receita pra você. Então você não precisa ficar clicando toda hora, dropando toda hora. Tudo bem, agora que nós temos endoflames, vamos colocar elas mais ou menos próximas uma das outras aqui. E vamos colocar esses mana spreaders desse jeito. Se a gente pegar a varinha na mão, a gente consegue primeiro ver pra onde que esses spreaders estão apontando. Isso é importante por quê? Porque a gente vai querer conectar esses spreaders na nossa mana pool. Então, vou querer colocar, por exemplo, esse splitter no meio e colocar essas quatro piscinas de mana aqui. E nos mana spreaders eu vou querer dar shift click pra poder selecionar ele. E depois clicar aqui com shift click também pra poder mirar ele no local aonde eu quero. Dessa forma, toda mana que chegar nesses spreaders vai ser cuspida pra esse splitter. E esse splitter aqui, como ele tá conectado com as setinhas em cada uma dessas mana pools, ele vai encher essas mana pools aqui. E essas endoflames, se eu colocar também com a varinha em cima delas, dá pra ver o quanto que elas têm de mana dentro delas. Nossa, eu acho que isso ficou claro pra tudo que eu apontar aqui com a varinha, o que eu sei que eu vou ver o quanto de mana tem. Mas aqui também, além de ver a mana nas endoflames, a gente pode ver também se ela tá conectada a algum spreader. São as spreaders que transferem mana, então é bom a gente conectar essas plantas neles. Então, shift click e shift click. Prontinho, linkamos. Esse cara aqui, shift click, shift click e prontinho. Conectamos. Agora, eu vou até testar com essa madeira aqui mesmo. Mas qualquer combustível de fornalha deveria funcionar. Então, se eu dropar você aqui perto, vejamos, 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 vejamos. Ó, consumiu. Aquela ali consumiu no caso, não foi nem essa que eu dropei perto. Mas vamos dropar outra que ele começa. E, olha só, as duas começaram a queimar. E se a gente prestar atenção aqui nos spreaders, olha só. Quando ele enche um pouquinho de mana, ele vai cuspir essa mana em direção ao splitter. E dá pra ver que a gente já tem até um pouquinho de mana em cada uma dessas mana pools. É mó show de bolas. Isso botando é bem interessante, é um mod muito da hora. E por que que é importante a gente começar a ter mana pra caramba, pessoal? Porque se a gente pesquisar aqui no J.I. por mana e apertar U, a gente consegue ver todos os craftings, né? E tem vários craftings bem interessantes aqui. Vários pra itens do próprio botânia, como mana infused string, mana glass, que é um vidro transparente muito bonito. Mana quartz, que também é um quartz bem da hora. Mas, se eu não estou enganado, existem também algumas formas aqui da gente fazer itens utilitários. A gente tem como converter itens em outros. Dependendo do catalyst que a gente colocar embaixo da mana pool. Então, por exemplo, cadê? Eu lembro que tinha um legal, que era pra poder converter... Olha só, converter slime em cacto. Se você não tiver uma farm de cacto, isso é muito bom. Guest Tiro virar Endro Pro, também é muito bom. Glowstone virar Redstone. Cara, se você tiver uma farm de Glowstone, você consegue Redstone Infinita. Além de várias e várias e várias e várias e várias e várias outras receitas. E, pelo visto, receitas até relacionadas às abelhas e ao towncraft. Isso é muito louco. Nossa, tive até que dar uma acelerada um pouco usando o time in the bottle. Porque demora um pouquinho. E eu também escolhi uma forma mais demorada ainda, pessoal. Porque eu escolhi usar o splitter aqui. Esse método de você ter quatro mana pools pra poder abastecer. É muito bom quando você já tem uma forma boa de gerar mana. O que não é o caso, porque a gente acabou de iniciar o botânia aqui, né? Mas, pelo que eu quero pro vídeo de hoje. Eu acho que é mais que o suficiente. Porque é só vir aqui, ó. Dropar um ferrinho, lembrando que tem que ter mana o suficiente. E nós temos Mana Steel. E se eu pegar o vidrinho e dropar aqui. Nós temos Mana Glass. E agora, com esse Mana Glass e com esse Mana Steel. Nós podemos, nada mais, nada menos do que fazer o Mana Seer Monocule. Que, pra que que serve esse carinha aqui? Por que que ele é tão interessante? Bom, com esse carinha aqui, eu posso voltar aqui na nossa área do botânia. E agora, eu consigo visualizar o raio de alcance das plantas. E o raio de alcance também das Pure Dazies aqui. Bonito e cheiroso. Fora também ficar com um negocinho na minha cara ali, meio bonitinho. Mas com esse cara aqui, a gente consegue visualizar tudo isso. Inclusive, se eu não me engane. Esse cara aqui, também dá pra usar ele pra visualizar. Ahn, sinal de redstone, se não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Se a gente colocar uma redstone no chão. Eu consigo ver a força que ela tá. E coisa do tipo. Então, esse cara, tem esse monóculo aqui. É muito bom estar com ele o tempo todo, cara. É muito, muito bom mesmo. Ok, antes de encerrar o vídeo de hoje. Eu queria fazer uma automação básica. Porque não é algo que eu quero fazer fixo. Justamente, eu quero fazer uma automação fixa. Pra isso aqui. Quando chegar a hora certa. Mas, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero colocar aqui um pouco de madeira. Eu quero testar uma coisa. Se eu não me engane. Uma das automações mais básicas que dá pra fazer pra essa endoflame aqui. É fazer com que um dropper drope os itens. Toda vez que ela consumir aqui a madeirinha. Então, se eu dropar dois itens aqui. Sem eu coletar eles, né? Sem eu coletar eles. Deixa eu, talvez, dropar aqui por cima. Que aí não vai dar ruim. Dois aqui. Dois aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Ah, no caso eu errei ali. Mas, tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Tô aqui. Coloca aqui. Ô, meu Deus. Não é pra coletar, não, fi. Ok. Eu acho que dessa forma aqui vai funcionar. Como é que funciona, pessoal? Toda vez que nós saindo do flame consumir a madeirinha. O dropper vai dropar de novo. Ou não? Não. Sou bem burro, né? Eu sempre era isso aqui. Eu simplesmente sou incrível, né, pessoal? Eu sempre tento fazer alguma automação que sempre dá um tiro pela culatra. Mas deixa eu conferir aqui. Esse dropper que a gente deu no último episódio, ele tem esse modo de desativação. Que eu imagino que funcione toda vez que eu tiver algum item aqui em cima. Então, vamos ver se eu colocar esses itens aqui. Isso funciona. Vamos ver. Olha só. Exatamente como eu queria que eu funcionasse. Enquanto tiver um item aqui em cima, a PestriPage vai estar pressionando. O que impede que esse dropper drope mais itens. Então, ok. Temos a automação mais básica do mundo. Pra ficar constantemente mandando madeira aqui. E gerando maninha pra mim. Isso vai ser importante. Porque justamente no próximo episódio, a gente vai automatizar a Pure Daisy. E possivelmente também o Petal Apothecary. Talvez as pétalas. Mas eu quero ver o que que do Botânia eu vou querer automatizar no próximo episódio. Se você tiver alguma sugestão do que a gente pode automatizar no próximo episódio. Não te esquece de comentar aí embaixo. Pra gente poder fazer a automação. Petal Apothecary? Hum, Pure Daisy? Ou talvez as pétalasinhas da hora que a gente pode usar. Daquela forma que eu mostrei com a tesoura e com o Bone Meal e tal. Mas, estou bem satisfeito. Que pelo menos pro early game agora eu posso só colocar madeira pra caramba aqui. E a gente vai ficar gerando mana pra caramba. E assim nesse clima de automação bonita e cheirosa. Que eu estarei encerrando o episódio de hoje. Lembrando que ele foi apenas um episódio de introdução ao Botânia, digamos assim. Onde a gente fez somente os itens mais basicões aqui. E no próximo episódio vai ser ao qual a gente vai partir pra fazer alguma automação. Seja ele da Pure Daisy, seja talvez do Petal Apothecary. Novamente, comenta aí embaixo o que você prefere. Eu gostaria também de pedir o seu like. Se você assistiu até aqui, provavelmente você gostou. Então, deixa aí o seu likezinho maroto no vídeo. Também não vai se esquecendo de se inscrever no canal. Pra você não perder nenhum episódio novo. Da nossa querida, gloriosa e cheirosa série de Artistic Labs. Eu também gostaria de lembrar vocês que eu tenho um canal na Twitch. Onde eu faço lives de segunda a sexta. Sempre às 8 horas da noite. Então, vai lá pra não perder as livezinhas do canal. Eu costumo jogar sempre os modpacks muito legais lá. E é caro também. Entre no Discord do canal. O link está sempre aí na descrição. Lá você pode conversar com todo mundo que me acompanha. Você pode conversar comigo até diretamente. E, é claro, você pode sempre pedir uma ajuda. Se você tiver com algum problema em algum modpack seu. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Vejo vocês no próximo episódio. E até a próxima. Povo bonito, povo cheirojo, povo gostoso. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho